Olá, meus amores! Olha, eu tinha aparecido aqui novamente para dar mais uma aulinha para vocês. Viu de português? E lembrando que a tia quer ver vocês bem afiados na leitura. Por isso, português é essencial para a nossa leitura. Vamos hoje conhecer uma nova leiturinha. Conhecer não o que vocês já conhecem, mas vamos relembrar ela. Vocês viram ela no infantil? Cinco. Quem sabe me dizer que letrinha é essa? Isso mesmo, letrinha R. R de Q, R de Rato. Tem o R impressa e o R concivo. As duas letrinhas são maiúsculas e tem as duas letrinhas minúscula. R de Rato. Figura, palavra. Rá, Tó. Rato. Vamos agora conhecer algumas figuras com as sílabas Rá, Ré, Rí, Ró e Rú. Com Rá eu tenho Rádio. Então, com Rá eu tenho Rádio e tenho Rá, com Ré eu tenho o que? Ferro, não. Rede, sim. Peixe, não. Feijão, não. Então, com Ré eu tenho só o Ré. Tenho a Ré com Ré. Com Rí eu tenho milho, não. Rizada, sim. Tijolo, não. Real, sim. Então, eu tenho risada e tenho real. Com Ró eu tenho o que? Porco, não. Robô, sim. Morango, não. Aqui, joia, não. Com Ró eu tenho só? Robô. Com Rú. Rolo, não. Burro, não. Rua, sim. Luva, não. Então, com Rú, pedacinho Rú, eu tenho só a Rua. Figura, rua. Vamos agora conhecer a família silábica do R. E vamos juntos dizer. Rá, ré, ri, ró, ru. Maiúscula. Rá, ré, ri, ró, ru. Minúscula. Letrinhas impressas. A letrinha cursiva. Rá, ré, ri, ró, ru. Maiúscula. Rá, ré, ri, ró, ru. Minúscula. Só o que muda é a letrinha R. Estão vendo? O R maiúsculo é assim. E o minúsculo é assim. As vogais permanecem iguais. Vamos agora, meus amores, conhecer alguns rótulos com a letra R. Vocês devem conhecer esses rótulos aqui. A gente vai sempre no mercantil comprar alguns deles, né? Que a mamãe compra. O royal, que é chamado de fermento, né? Tem a regina, que é a marca de um bolo, de uma massa de um bolo. Tem o ré de bolo. O ré de, que é para matar insetos. Risqué, que é a marca do esmalte. Recó, que é uma emissora, né? De programa. Tem o Ropes, que é uma batatinha. Tem o Rexona, que é um desodorante. Renata, que é um biscoito. A marca de um biscoito. Tem a Richester, também. Tem Redoxon, que é um comprimidozinho para remédio. É um remédiozinho, que é em comprimido. Tem aqui a Richester, que é biscoito. Rosa. Rosa branca, que é aqui essa massa. E tem muito mais, né? Vai depender muito da marca e do produto, né? Que são rótulos. Vamos agora ver como é que formam as sílabas. Para formar as sílabas, eu juntei o R com o A, ficou o Rá. Juntei o R com o E, ficou o Ré. Juntei o R com o I, ficou o Rí. O R com o E, ficou o Ró. O R com o U, ficou o Rú. Tanto a minúscula, como a maiúscula. Para me formar as sílabas, eu juntei o R com as vogais e formei as sílabas, que se chama família silábica. Vamos agora para a nossa fichinha de leitura. Vamos revisar a letrinha N e a letrinha P, que vem antes do R. Com o N, vamos revisar a família do N. Na, ne, ni, no, nu. Vamos ver as palavrinhas. Na, vi, ó. No, vá. Ne, vi. No, me. Ne, to. No, nu, cá. Ni, ni, na. Nu, vem. Ni, nho. Na, tá. Nu, lo. Na, no, tá. São palavras escritas com a letra N. N de navio. Com P. Vamos revisar a família suábica. Tá, te, pi, to, pu. Puro. Tá, to. Pi, tá. Tu, co. Tá, pai. Te, lo. Pulo. Ti, ano. Tá, né, lá. Palavras escritas com a letra T. T de piano. Com R. Vamos relembrar. Vamos falar a família do R. Slábica. Rá, ré, ri, ró, ru. Rê, i, ri, ó. Ró, dá. Rú, nó. Rú, á. Rá, tô. Rú, i, dó. Rá, dó. Ró, ri, zá, dá. Ró, dá, pé. Ré, cá, dó. Rá, ló. Palavras escritas com R. R de rato. Vamos agora só dar uma lembradinha no nosso alfabeto. E como é escrita de cada letrinha? A de avião. Letrinha impressa, letrinha cursiva. B de bala. Impressa, cursiva. C de cachorro. Impressa, cursiva. B de dadó. Impressa, cursiva. E de elefante. Impressa, cursiva. F de faca. Impressa, cursiva. G de gató. Impressa, cursiva. H de hipopótomo. Impressa, cursiva. Estão vendo que há diferença na escrita da letra? I de igreja. Impressa, cursiva. J de jarra. Impressa, cursiva. L de lata. Impressa, cursiva. M de macacó. Impressa, cursiva. M de navio. Impressa, cursiva. O de olho. Impressa, cursiva. P de pató. Impressa, cursiva. Q de queijão. Impressa, cursiva. R de rato. Que é o que a gente está estudando hoje. Impressa, cursiva. E lembrando que nós só usamos a letra cursiva. A impressa só é para a gente saber observá-la e saber diferenciar ela da cursiva. Mas a nossa escrita só é a cursiva. Bom, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Agora vocês vão responder o exercício da página 87 e 88. Tchau, um grande beijo e até mais. Bye!